O Senhor elegeu lá um anjo, irmão, no céu, chamou ele pelo nome e ele apresentou e disse luta com aquele anjo de luz que não vamos entrar nesse mistério, que ele, né, quando o Senhor teve uma conversa no céu, lá pelas profecias, dá de entender, e ele teve uma conversa, vou acabar tudo, vou destruir tudo, ele tem a cidade lá no céu, para ser habitada para os seus filhos aqui, ok, vou destruir tudo essa humanidade, mas a entranha dele falou com ele, porque ele era só o verbo, ele era o verbo, o que é verbo? Verbo é ação, eu faço, tu faz, ele faz, eu pego, ele era só ação, e aquele anjo de luz que era a segunda pessoa depois de Deus, mas a entranha dele falou com ele, porque ele era só o verbo, ele era o verbo, o que é verbo? Verbo é ação, eu faço, tu faz, ele faz, eu pego, ele era só ação, e aquele anjo de luz que era a segunda pessoa depois de Deus, ele, e aquele anjo de luz que era a segunda pessoa depois de Deus, ele via quando Deus, ele tinha só aquele único filho, e ele guardava ele, escondia ele, quem Deus esconde, irmão, está escondido, ninguém acha, e ele guardava ele, escondia ele, quem Deus esconde, irmão, está escondido, ninguém acha, o senhor vai esconder alguém do teu inimigo, estão aí te procurando pelas internets, por todo canto, mas Deus te diz, está escondido.